4, 5, pose do cavaleiro, 8, 1, troca, 2, tiro a minha dama, segurei a perninha pra ter segurança, flexiono, pego a mão dela, pose, transfiro, direito, ela passa a esquerda, eu piso e abre ao lado, flexiono, fecho a perninha, 2, 5, 6, 7, a frente, 1, 2, junto com ela, 5, 6, 7, 1, 2, 3, subo, 5, embaixo, 7, 2 de linha, 1, 2, 3, 5, pose, 7, 8, 1, 3, 5, peito, peito, cruzo, giro, direito, 1, 2, 3, abro, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, abro, giro, vamos ver na escala, 12, 13, vamos lá, peito, peito, ok? Vamos lá 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 Vamos lá